Pessoal, vamos falar do depoimento da doutora Anise Yamaguchi lá na CPI da Covid, que foi muito engraçado. Essa notícia foi sugerida pelo Carlos, obrigado aí ao Carlos que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, foi realmente, no mínimo, curioso o depoimento da Anise Yamaguchi lá no Senado, principalmente porque ela claramente é uma pessoa que entende do assunto e de repente se vê obrigada a responder pessoas que são idiotas, completos. Acho que tem QI negativo nesse pessoal, que é impressionante, cara. Acho que o pessoal tem que primeiro jogar o cérebro no lixo para se candidatar a senador no Brasil, só pode ser isso. Eu vou passar algumas coisas aqui para vocês, vocês vão ver que absurdo que é o problema lógico desse pessoal. Mas eu já expliquei no final das contas que o grande problema deles é a falta de argumento. Você vê esse desespero deles, eles apelando para essas coisas totalmente sem sentido, justamente porque eles não têm bons argumentos, isso que falta na CPI. Então, o caso mais clássico é quando esse excelente argumento do Omar Aziz, não prestem atenção no que ela está falando, ela não sabe o que está falando, ela está falando mentira, ela está errada, não sei o que lá, e está desesperado porque ela falou de uma forma tão convincente, de uma forma tão lógica, de uma forma tão calma, de uma forma tão autoritativa realmente, com certeza na palavra, que ele ficou com medo, eu acho que ele estava falando com ele mesmo, para ele não acreditar nela, porque ele estava quase acreditando. Vê se não é isso, olha só. Eu considero que a vacina é prevenção, e o tratamento é tratamento, e que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente, objetivamente existem dois lados, a medicina da prevenção, que é a vacina, e aí a medicina do tratamento, que é o tratamento. Então, são coisas diferentes. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que a falsa dicotomia que o pessoal da CPI estava tentando impor é ah, você prefere a cloroquina do que a vacina, você está dizendo que tem que fazer o tratamento precoce e não vacinar. E ela falando que não, você tem as duas coisas, você tem a vacina, que é a medicina preventiva, que evita você pegar a doença, melhora, se você pegar a doença, você pega ela de uma forma mais leve, mas você não pode evitar de ter também tratamento para a doença. Isso é um fato, né? Mesmo com vacina, nenhuma vacina é 100% efetiva em nada. Mesmo com a vacina, vão continuar existindo pessoas que vão ter a doença. Então, você precisa ter um tratamento para a doença também. O que ela está dizendo é que são duas coisas diferentes. Você tem medicina preventiva e medicina do tratamento. E como a vacina não trata o que já está infectado, eu pedi a ideia... E a vacina não trata o que já está infectado, o que é um fato. Vocês sabem disso, né? A vacina tem que ser tomada previamente. Uma vez que você já está doente, a vacina não é tratamento. Você não pode tomar a vacina para se tratar da Covid. Você precisa ter o tratamento de outra forma. Eu pedi para as pessoas que estão acompanhando e os assessores, para a gente poder. Porque a doutora Alice, com essa voz materna do Ida, ela é convincente. Ele está quase se convencendo. Ele está quase se convencendo. Sim, mas quem fala baixo de uma forma bastante calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu penso que se considera as questões que ela diz aqui em relação à vacina. É para desconsiderar o que, ô topeira, que dizia que vacina é tratamento. Então, se a pessoa pegou a doença, pode botar a vacina lá que vai resolver o problema da doença dela, é isso? Se a pessoa pegou meningite... Ah, não, então... Ih, está com meningite. Injeta a vacina da meningite nela agora. É isso que você está falando? Topeira. Ela não está certa. Eu não sou médico. Eu não sou... Mas vacina desde... Ainda bem que você reconhece que você não é médico e não sabe de porra nenhuma do que você está falando, né, seu idiota? O que a gente tem por gente de vacina sempre preveniu. É isso que ela falou, porra. Desculpa os palavrões. É isso que ela falou, caramba. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora, disse. É melhor prevenir do que remediar. É lógico, ela não falou nada contra isso. Ela disse apenas que apenas prevenir não resolve. Ela não disse que você não deve escolher entre prevenir ou remediar. Ah, não. O que ela disse foi que você tem que prevenir, mas você também tem que remediar. Isso é histórico. Não é de hoje. Então, a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas... Ele está se sentindo convencido. O problema dele é esse. Ele está se sentindo convencido. Ele ficou tão convencido com o que ela falou que ele ficou preocupado das outras pessoas também estarem se convencendo disso. Repara o nível do problema deste pessoal. Como se a senhora estivesse falando a verdade. Infelizmente, doutora, disse. O que os seus colegas me falaram, eu retiro completamente. Eles estão totalmente equivocados em relação à senhora. A senhora está omitindo aqui muita coisa. E eu sou presidente da comissão, doutor Marco Ajeito. E eu estou alertando que a senhora será convocada novamente para cá. E não mais convidada. Não escute o que ela está dizendo. Então, quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela. Se não é para acreditar no que a pessoa está falando, o que convocou? Então, mas enfim, é aquele negócio. É o que eu falei para vocês. No final das contas, o problema desse pessoal é justamente a falta de argumento no final das contas. Não é que eles não saibam discutir. Eles são senadores. Os caras devem ter argumentado. A vida toda deles não tem essa. Mas eles não têm argumento para isso daí. Aí se saem com uma dessa. Olha o argumento do cara. Ela não está certa. Não escutem o que ela está falando. Desconsiderem o que ela disse aqui. Se não vai ficar feio no nosso relatório, que a gente já está pronto. Que a gente já sabe o que vai ter no final do relatório. Isso todo mundo já sabe, né? O relatório lá do Renan Calheu já está escrito. Estão só fazendo ali o showzinho para gerar notícia da imprensa. E essa é a parte negativa da coisa. Porque apesar de você ver o depoimento dela. Se você ver alguém honesto falando sobre isso, você vai ver que ela arrebentou o pessoal lá. Ela respondeu a tudo. No entanto, se você pegar as manchetes dos jornais, meu amigo, você sabe como é que é o esquema, né? Eles estão no esquema. Eles querem colocar ela como ela estando errada. Vamos dar mais uma olhada em algumas... Eles foram me buscar porque eu estava lá conversando com o secretário. Eles moram em Brasília. Eles vieram me acompanhar. Ah, tá bom. Eu vou pedir para as empresas aéreas. Ela não está conseguindo concluir um relatório sim. Olha só. Essa outra senadora que fala agora, ela é da oposição. Ela está do lado do Omar Aziz, do lado do Renan Calheu. Mas ela ficou tão injuriada, porque ela própria está percebendo que a doutora Anice, os caras não deixam ela falar nada. Não deixam ela complementar nenhum. Eu queria pedir ao senhor, assim, por todo respeito, eu estou... Você está do lado que eu estou. Mas, assim, quem está acompanhando, o que a gente percebe, é que a gente tem uma ansiedade muito grande. Vocês entenderam como é que é que é que é isso? Eu tive um futebol, tem três caras do governo e sete da oposição. E ela está do lado do Omar Aziz, né? É ti mesmo. E ela está do lado do Omar Aziz. E, lógico, ela é contra Anice. Mas, assim, ela ficou remunerada, porque o pessoal não deixa. E a Anice, justamente, você é uma pessoa muito calma, né? Com esse tal, deixa, fica aparecendo, fica evidenciando ainda mais a truculência dessa cambada de idiota que está lá na CPI. Eu não participei, não minutei. Então, de quem foi a ideia, já que vossa senhorinha foi quem deve ter? Não houve minuta de gula, senhor governador. É isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou perguntando. Até a oposição está percebendo o absurdo. Agora é a pergunta sobre o gabinete paralelo da saúde, que é outra narrativa que estão tentando colocar aí que, teoricamente, tentou mudar a bula da cloroquina, né? E ela falando que não existiu nada disso. Então, repara como é que os caras, eles não têm argumento. Eles falam a narrativa deles e ela fala, olha, não, não é isso, não. E, no entanto, o que ele vai falar depois? Não, mas e é isso? Vossa senhorinha foi quem deve ter? Não houve minuta de gula, senhor governador. É isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou perguntando. Eu não participei de nenhuma minuta. A senhora, desculpa, a senhora já disse que não minutou. Não minutei. Não minutei. Não minutei, inclusive, esse papel que estava em cima da mesa, ele só falava sobre dispensação de medicamentos. Não, não perguntamos sobre isso. Eu não minutei. A senhora minutou ou não minutou? Não minutei. Não minutou. Não tenho essa... Então, de quem foi a ideia, já que vossa senhorinha estava na reunião e foi quem precipitou a tomada de decisão do gabinete paralelo? Não houve. Isso não era um gabinete paralelo, é um gabinete... O Nancalheiros tentou pegar ela nessa aqui, você viu? Ele botou do gabinete paralelo no final, porque ele achou que ela ia responder a primeira parte e não ia tocar no assunto do gabinete paralelo, mas ela foi esperta. Ela sabe que depois disso daí ia ficar na pergunta que ele falou de gabinete paralelo e ela não respondeu nada, então ela admitiu que tinha o gabinete paralelo. Oficial... Como se a senhora não era oficialmente indicada para participar de nada? Eu fui convidada, existe a posição de convidada... É lógico, pô, desde quando só tem reunião oficial se todo mundo for do governo? É lógico que tem convidado em reunião oficial. Científica para a reunião. Então eu fui convidada para uma reunião oficial dentro da presidência da Casa Civil, com a presença do Ministro da Saúde e do presidente da Anvisa. Então isso não caracteriza um gabinete paralelo, isso caracteriza a presença oficial. Então, nessa situação, não houve minuta de bula. Eu não tenho nenhuma minuta de bula e nem discutiu. Estive discutindo, sim, a resolução em caráter excepcional da vigilância sanitária. Então, objetivamente, a senhora não sabe quem foi o responsável pela ideia da mudança. Não existiu ideia de mudança de bula por minuta e nem por decreto. O cara teria de... Ou seja, o cara não tinha outro argumento. Ele não tinha mais o que falar. Ele ficava repetindo a mesma coisa porque ele não tinha o que falar. Agora, esse caso aqui é muito pior, cara. Esse caso aqui... E o pior, cara, o pior é que esse senador, se não me engano, chama-se Otto alguma coisa. Cara, que vergonha isso, bicho. Você vai ver, ele pergunta para ela... O cara... Primeira coisa, isso é uma coisa que é um desrespeito enorme. Você perguntar para uma pessoa que é um especialista na área, perguntas básicas de... Primeira série, do primeiro período de direito. Meu amigo, não é assim que funciona. Esse pessoal, quando você vai avançando na carreira, você vai sabendo mais, se tornando mais especialista. Aquelas partes mais básicas da coisa que ensinava lá no primeiro período da faculdade, você esquece, cara. Isso é a coisa que o estagiário faz, não é a coisa que você se preocupa. Mas esse é um truque de retórica muito bom. Ele tentou aplicar esse truque de retórica com ela. O problema, ela não caiu no truque de retórica, ela respondeu tudo certo. No entanto, vocês vão ver que nos jornais está dizendo como se ele tivesse enquadrado ela. Como se ele tivesse demonstrado que ela não sabe do assunto. Olha só. Isso é disponível nesse país que já tem 17 bilhões de contaminados. A senhora já tem 17 bilhões de exames para comprovar que o paciente teve a doença. E eu pergunto à senhora, qual é o exame de escolha que se deve fazer para mostrar se o paciente desenvolveu imunidade ou não? A senhora vai dizer qual é o exame. Só dizer, não precisa explicar. É de corpos neutralizantes, né? Qual? É de corpos neutralizantes. Mas eu preciso responder. Não, eu quero... Ela respondeu o que ele perguntou. Só que ele não tem argumento. Então o que ele fala? Ele tenta enrolar de novo, porque ela não caiu no truquezinho. Esse truquezinho é muito bom de retórica, tá? Se você perguntar para um especialista, é uma pergunta muito básica. Muitas vezes ele não sabe mesmo, porque esse tipo de coisa... Ela não lida com isso no dia a dia dela. Isso aí é coisa de estagiário, não é coisa de especialista, né? Mas certamente desacreditaria o que ela está falando. E fica pior, hein? 18 ou 19 milhões de exames para isso. Qual é o exame, doutor? Ele perguntou. De novo. Eu não estou dizendo que imunidade... Ela tinha respondido, né? Eu estou perguntando. Nossa senhora, me diga qual é o exame, por favor. Aí ele está querendo jogar isso aqui, por quê? Porque ele sabe que uma edição boa de vídeo, que tirasse aquela primeira parte, a parte em que ela respondeu, ele poderia usar isso como mostrando que ela não sabe o que está falando. Mas ela respondeu a coisa. Ela já tinha uma edição, ela já falou ali a resposta para ele, né? E a imunidade de rebanho, a imunidade celular... Me responda, qual é o exame? São testes celulares para o celular e, por acaso, a pessoa já tem imunidade. Não, 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 não. A senhora vai dizer qual é o exame que prova que o doente está com imunidade ou não? A senhora vai ter que dizer. Qual é o exame que se fazendo comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutor. Ela já falou. Ela estava querendo responder a imunidade de rebanho. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutor. A senhora não sabia. Ela não falou de cara. A primeira coisa ela falou. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a edição de vídeo, cortando aquela parte do meio, tirando aquela parte em que ela responde a história e mostrando como se ele tivesse respondido o troço. Diz que imunidade, mas tem que entrar em secundaria. Não dá licença, doutor. E ela está preocupada em responder a questão da imunidade de rebanho, que é um negócio que o pessoal tem colocado muito. Ela quer responder isso, né? Ou seja, ele está ficando com essa história idiota de ah, não, qual o nome do exame? Pô, pelo amor de Deus, cara. Isso é coisa séria. Ele fica com esse negócio de brincadeira, de pegadinha básica, de político. Cara, isso podia servir muito bem na época da informação hierárquica que você tinha ali as redes de televisão para dar a informação para o pessoal e a todo mundo mostrar o seu corte do jeito que você quer. Hoje em dia não funciona mais. Vai todo mundo mostrar a alternativa, mostrar o que aconteceu de fato. Esse tipo de truquezinho idiota, de lesma semicerebrada igual você, cara, não pega mais, pô. Para com isso. Eu não queria ser estranhada, senhora. E eu preciso... Vai dar a senhora que não sabe responder absolutamente não. Tá, tá aqui a ouvir. Família, a que grupo pertence ao Covid-19? Outra coisa que eu preciso... A que grupo? Vai dar a senhora que não sabe responder absolutamente não. Tá, tá aqui a ouvir. Olha só. Família, a que grupo pertence ao Covid-19? A qual família pertence ao Covid-19? A que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe. Infelizmente, a senhora não sabe nada de infectologia. Não estudou. Olha só, ele tentando pegar o tipo de novo. É um tipo de especial. Porque, evidentemente, é uma pessoa que é especialista. Esse tipo de coisa é básico. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Não, não é da família dos beta-coronavírus. A família, ela respondeu correta. É a coronaviridae. E no subgênero, é gênero beta-coronavírus. Não é grupo. Ele falou depois de grupo. Mas não tem grupo aqui. Não tem grupo na classificação. Tem família, subfamília, gênero e espécie. Isso você deve lembrar da aula de biologia. Ou seja... Gênero, beta-coronavírus. E a família. Ele perguntou a família do grupo. Ela respondeu corretamente. Corona-vidai. De qualquer forma, novamente, você vai ter edição de texto, edição do vídeo para esse pessoal. Para dar a notícia que interessa para a mídia. Para ficar como ela não sabe de nada. Quem sabe são esses senadores maravilhosos e coisa e tal. Mas o que eles não contam é com isso. Eles estão fazendo esses truquezinhos todos deles. Funcionam muito bem. Funcionaram muito bem durante muitos anos. Em CPIs do passado. Por causa da informação centralizada. Eles não têm mais isso. No final das contas, aparece, transparece claramente. A quantidade, o nível intelectual desse pessoal. Eles são uns idiotas. É impressionante. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, https.2.2 barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí, eu vou fazer este programa.